Já a seguir classes alteradas, dentro de momentos. Mantenham-se a insegurança que agora, como se costuma dizer, é a pireira, a dor bastante mesmo. Ainda que isto seja uma brincadeira, ninguém gosta de perder nem as fajões. E posso garantir que os pilotos aqui presentes são os melhores pilotos da zona centro da classe de alterados, do distrito de Coimbra, representantes também da zona norte, de Zanguedo, da Obregaria. Aí estão eles, mantenham-se a insegurança, por favor. Carro alegórico ainda, 230. Carro alegórico ainda, 230.